Eu sou o Mario Balotelli, e eu aceito o Bat Ice Challenge do Blequino. Eu queria agradecer o Marcelo pela indicação, e os meus escolhidos são Niall, meu ídolo Robinho e o Zuniga. Então Darren, eu aceito o seu desafio, agora eu vou me desafiar a Beyoncé, Jennifer Lopez e Lil Wayne. Até a próxima! Eu aceitei o desafio, então agora eu vou escolher o Neymar, o Paulo Gustavo e o Luciano Huck. aiutre e Tanti Diego... Olá pessoali Siloetiano for a Ice Bucket Challenge, obrigado Skolze, não sei porque eles encontrobavam ele. Nós estamos gerando o cuidado com o James McArthur Foundation, ele é um uma homem grande odeio. Nós temos certeza que ele já está e um ground canção tol evidó. Vamos lá! E aí, vamos lá. Ah, pete, be quiet, come on! Ah, pete, be quiet, come on! Ah, pete, be quiet, come on! I'm gonna nominate Wesley Brown, Manchester Lad, e também Cristiano Ronaldo. E aí. E aí, vamos lá. Ah, pete, be quiet, come on! 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 Ah! I'm gonna nominate Wesley Brown. Oh, pete, be quiet, come on! I didn't know when he came back to Advocacy Challenge. Oh! Oh, pete, be quiet, come on! Will you nominate him? I'm gonna nominate him. I'm gonna nominate him. He's gonna nominate him. Obrigado, obrigado, obrigado. O que é isso? Eduardo Almas, César e David atrás! David, meu nome sou o senador. Obrigado pela sua reunião. Muito obrigado, quer dizer, eu vou chamar de Marco Reus, André Schuehle, e Matias Schweiglisch. Se inscreva no canal e até a próxima. O Thiago me desafiou Eu aceitei o desafio E agora eu desafio Adriana Lima, Faustão E o Léo Messi Fora Bonet Fora Bonet Fora Bonet Eu aceito o desafio Fernanda Paeslemi E vou desafiar o Rodrigo Faro Meu ídolo KK E William, meu mano 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 Ja, eu sou Mario Eu vou te dar a sua challenge E ao mesmo tempo Eu coloquei a Helena Fischer Wolf Fuss e Matz Hummels Eu nominare Mendy Capristo Rihanna E Daryl Gross Eu tenho 24 horas Conta e Léufe Mendy Capristo Mendy Capristo Mendy Capristo Mendy Capristo Mendy Capristo